A Copa Paulista de 2022 já tem a sua final definidíssima. Neste sábado, o 15 de Piracicaba devolveu o placar que o São Caetano aplicou na ida, 1x0, gol de Vinícius, e por ter a vantagem da igualdade de resultados, carimbou vaga na grande decisão do torneio estadual do segundo semestre. E o Joaquim irá enfrentar o invicto Marília na grande final. O Marília sofreu um empate da portuguesa no finalzinho 2x2 no Calendé, lá na semana passada, mas no Abreusão a Lusa precisava vencer o Marília. Uma coisa que ninguém fez, ninguém derrotou o Tigre nessa Copa Paulista. E os comandados de Sérgio Soares também não conseguiram cumprir a missão. 2x1 para o time de Guilherme Alves e final do interior na Copa Paulista de 2022. Quem leva o título, hein? Deixa aqui nos comentários. Tchau. 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 Tchau.